O clima no Flamengo não é dos melhores. Depois da nuvem cinza que se instalou na equipe, só mesmo uma boa conversa entre a presidência do clube e a comissão técnica para ver se, digamos assim, essa má sorte do time vai embora de vez. E o recado foi dado, antes mesmo do treino acontecer e debaixo de chuva. Quem sabe assim os nervos se acalmam um pouco. A ansiedade vem pela falta de vitórias e de gols há um mês. Então a gente acredita que esse clássico é o momento certo, é o momento ideal para que o time tanto volte a marcar gols como para retomar o caminho de vitórias. Em campo, o time ainda não mostrou bons resultados. E ainda tem outra dor de cabeça para o técnico Atisson. É que as possíveis novas contratações para integrar a equipe rubro-negra ainda não chegaram e provavelmente não vão disputar o Rivengo. Agora começa o nosso foco maior, que é a nossa competição, é o nosso jogo importante. Até agora não entrou nenhum jogador que foi contratado. E toda essa preocupação aqui no campo do Flamengo não é para menos, já que a equipe está há oito jogos sem vencer. E o pior, sem fazer um golzinho sequer. Agora no clássico contra o River, o Flamengo segue com a vantagem do empate. Mas, para a diretoria rubro-negra, só interessa a vitória. Primeiro a gente precisa montar uma base, né? E a gente vai ter a base e tem algumas peças que vão ser mudadas naturalmente por conta de um rendimento abaixo da expectativa. Então, podem haver ainda algumas modificações, até porque a gente tem um prazo para inscrever jogadores do primeiro para o segundo turno. E a ideia é de que a gente, se necessário for, faça algumas substituições com a maior brevidade possível. A ideia é que a gente já chegasse com essas, como as contratações que nós fizemos, já aptas para jogar contra o River e conseguir nos ajudar na classificação para a final do primeiro turno. Agora, só resta ao elenco do Flamengo mostrar finalmente a que veio e fazer aí a alegria da torcida rubro-negra. A gente tem que trabalhar, trabalhar bem aqui, esses dois, três dias que ainda temos, trabalhar bem, que é para segunda-feira, a gente poder desempenhar um bom papel e sair com a vitória que a gente precisa. Na segunda-feira é um jogo muito importante aí contra o River. Dois times, o River está muito bem na competição, né? E a gente já veio de uma derrota aí, mas isso aí já é passado já. Agora é só trabalhar e focar no jogo na segunda-feira, que é um jogo importante pela semifinal do estadual.